Música Estamos de volta com o nosso programa Religare e, como disse, estamos num novo momento. Nesse momento, nós estamos falando sobre a vida profissional dos religiosos. E aqueles que também estão envolvidos nessa vida religiosa. Eu hoje fiz questão de trazer aqui uma pessoa que já participa da Expo Religião há muitos anos. Com algo que me chama muita atenção. Porque, quando termina cada palestra, eu vejo as pessoas se encaminhando para o estande dela. Eu estou trazendo a Cida Batista, que tem a Livraria e Sebo Caminhos do Saber. Obrigada, Cida, pela sua presença. Obrigada. É muito bom estar aqui falando de um evento que nós adoramos participar, que estamos participando, acho que, desde a primeira edição, há muito tempo. O tempo é 13 anos, gente. É. É muito tempo. Levando nossa literatura, nossos livros. A nossa livraria, a Livraria Caminhos do Saber. E a gente trabalha com livros novos e usados. A gente procura sempre, na Expo, levar a literatura de todas as religiões. A gente faz uma pesquisa anterior, para saber algumas religiões que a gente nem conhecia. O interessante do evento é esse, que a gente pode conhecer. Eu me lembro do ano que você levou mais sobre paganismo. Paganismo, né? E os uícas foram para lá para ver o que tinha sobre isso. Até porque tem algumas religiões que as pessoas não conhecem. Não conhecem, não são muito divulgadas. Fé Bahá'í, por exemplo. Isso. Muitas pessoas, quando eu falo Fé Bahá'í, mas o que é Fé Bahá'í? Aliás, então eu vou explicar. Fé Bahá'í era constituída com os muçulmanos. Eles eram muçulmanos. Até que eles receberam uma mensagem de Baá. Quando eles receberam essa mensagem, diferenciava do Alcorão. Então, o que eles fizeram? Eles saíram e fundaram a Fé Bahá'í. Quer dizer, esse trabalho que você faz, que eu acho fantástico. Isso. Então, o que acontece? Antes do evento, a gente abre nas nossas redes sociais, para que as pessoas nos falem o que eles querem encontrar lá. Qual é a literatura, qual é o livro explicativo que eles querem encontrar lá no evento. Então, a gente faz uma pesquisa e procura sempre levar os livros com preço bem acessível, para divulgar bem mesmo. E a gente leva aquela literatura que a pessoa quer se aprofundar. E a gente trabalha com todas as doutrinas, todos os segmentos. E a gente procura ser bem diverso em todas as literaturas. Cida, eu acho diferente tudo o seu lá. Até a montagem do seu estande é diferente. Você coloca de uma forma que aproxima muito as pessoas. É como se as pessoas estivessem dentro da tua livraria. Isso também ajuda? Então, o interessante é isso. Colocar as pessoas bem próximas aos livros que elas estão procurando, que elas querem encontrar ali. Então, você divide por religião. Por religião. Nossa. Aí elas já vão certo no local do livro que ela está procurando. Qual é a religião mais procurada? A mais procurada é Umbanda. É Umbanda. Tem até um segmento na exporreligião que é Umbanda muda. Isso. Isso. Que eu também não conhecia. A gente fez uma pesquisa e leva a literatura desse segmento. E é bem procurado também. Umbanda, Candomblé também é bem procurado. Esse ano, esse ano não. Desde o ano passado, a Umbanda está sendo dividida entre o Muda e a mãe Mônica de Oiá. Isso. Então, são dois momentos. Mas não sabia que a Umbanda era a mais procurada. Você me surpreendeu com isso. E o Candomblé seria o segundo lugar, vamos dizer assim. E os muçulmanos são procurados? Os muçulmanos têm uma procura muito específica. Por isso que a gente teve essa ideia de abrir nas redes sociais qual é o autor, qual é o livro, qual é o segmento que a pessoa quer estudar, quer procurar. E a gente já leva para esse público um livro bem específico. Cida, você lê esses livros? Olha, eu leio, leio. Eu me interesso muito pela Umbanda, pelas romances espíritas também eu gosto muito. É uma literatura que me atrai. Mas eu gosto de conhecer o novo. Assim, um segmento que eu não conhecia, nunca ouvi falar. E eu encontro na Expo Religião. Então, eu vou pesquisar sobre aquele assunto. É, você é igual a mim. Por exemplo, essa semana eu escutei do Sheikh Jarad, que é o nosso representante muçulmano sunita. Ele estava fazendo uma espécie de uma live e é onde ele conta que eles seguiam Cristo. Que para eles é um profeta, diferente para os católicos e evangélicos, que ele é o filho de Deus. E eles seguiam, ele, como o último profeta, o que eles falavam. Até que eles tiveram a mensagem do outro profeta. E que aí sim eles passaram de Alá e passaram à religião muçulmana sunita. Então, eu acho que esse aprendizado é que faz a desconstrução do racismo religioso. E até da intolerância. Que eu acho que o saber é sempre importante. Porque a pior ignorância é por ignorar, né? É, o conhecimento, né? O intuito de você ler, de você estudar uma religião é exatamente isso. Você desconstruir aquilo que você pensava. Às vezes você tem uma teoria sobre determinada religião. Você acredita que é daquela forma. E quando você começa a ler aquela literatura, você desconstrói tudo que você imaginava, né? E isso contribui para a gente combater a intolerância religiosa. Deixa eu... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você não se sentir a vontade de responder, por favor, não precisa. Você tem uma religião? Olha, eu não tenho uma religião, né? Não tenho. Mas eu acredito nas energias, né? Naquela energia do bem, na energia do amor, da fraternidade. É por isso que eu sou fã da Expo Religião. Porque ali são várias religiões, vários credos. 28. É, várias pessoas, mas com só intuito de fazer o bem, de amar o próximo, de ser solidário, de ter empatia. Eu acredito nesses conceitos. Vou te falar que a parte que eu mais gosto da Expo é ficar sentada lá no meu estande, olhando eles conversando uns com os outros, assim. Sim, sim. Naquele loungezinho que eu monto. É uma troca, né? E quando eu vejo aquelas crianças, cada uma com as suas roupas, sentadas no chão e brincando, então você tem... você entende que pode, sim, mudar. Pode mudar. Que o respeito pode existir. E isso acontece. E você tocou num ponto bem interessante, né? Nas crianças. Sim. Porque eu acho que a mudança é a partir dali, né? É a partir daquele conhecimento na infância, né? Que você vai transformar, vai criar, vai formar um adulto mais tolerante. E a gente vê, assim, muito na área da educação, que a gente trabalha também com divulgação escolar, quando a gente apresenta essa literatura, né? Existe um preconceito muito grande, principalmente das religiões de matriz africana, né? Existe um preconceito de que é ruim, que não pode ser falado, que não pode ser dito. E vários... os eventos, a literatura, ela caminha para desconstruir tudo isso. E me diz uma coisa, quais são os livros mais procurados? Os já usados, o Sebo ou os novos? Então, os usados têm uma procura muito grande. Por quê? Porque a literatura, né, dessa temática, ela é uma literatura cara, monetariamente falando, financeiramente falando. Então, muitas pessoas não têm acesso a essa literatura, porque é uma literatura cara. Então, o livro usado, ele tem um preço mais acessível, né? E, às vezes, são livros que não são mais editados, são livros raros. E a gente consegue dar o acesso ao leitor dessa literatura. Então, o usado nos eventos é bem mais procurado. É, é o que eu digo, é porque quando eu olho meu filho, ele está vindo assim, sabe? Uma renca de livros. Eu fico olhando, imagina isso, durante três dias. Pois é. E vou te falar que ele consome essa leitura em menos de uma semana. Então, a gente trabalha com troca de livros também, né? Aquelas pessoas que não se apegam ao livro, né? Elas nos procuram para fazer uma troca. A gente troca, né? A gente compra essa literatura que não tem mais utilidade para aquele leitor e passa à frente. Então, a gente faz a movimentação do livro, né? O livro anda na mão de várias pessoas. Isso que é o interessante do livro usado. Bem, você já tinha me dito que vocês têm quantos anos? Olha, a livraria Caminhos do Saber, ela foi fundada pelo meu sogro, né? Há 30, há 40 anos, na verdade. Na verdade, o primeiro nome era Academia do Saber, né? Hoje, é Caminhos do Saber, na literatura online. Online, eventos, nós somos Caminhos do Saber. Mas tudo começou com o meu sogro, há 40 anos atrás. Aí, hoje, a família tem três sebos, no centro do Rio, né? E a gente trabalha muito com literatura online também. Me diz uma coisa. Quando começou essa maior divulgação que eu acho que começou com o Espiritismo, na verdade? Chico Xavier, Allan Kardec, os filmes, né? A gente é inegável que o nosso lar número um foi uma surpresa, foi uma surpresa de bilheteria, foi uma surpresa de tudo. Então, e também as várias peças e novelas com temas religiosos. Isso ajudou, impulsionou a venda? Sim, sim. Hoje tem um link muito grande, né? Do que acontece na TV, né? E no livro. O livro que vira série, o livro que vira filme, o livro que é comentado nas novelas, né? Que agora essa temática também é bem discutida nas novelas. Então, isso aumenta realmente a procura por essa literatura. Até para saber se aquilo que está sendo colocado nas novelas, nas peças, se é real ou não, né? Se é uma... E para criar o debate, né? É. Para criar o debate, criar a crítica, né? O leitor que vê na TV e não concorda, aquele que vê na TV e depois quer ler o livro, também tem essa troca. Vou te dar uma dica. Eu acho que dentro, em breve, você vai ter uma procura muito grande. Que é a vida de Ruth. Sim, sim. Porque já tem, né? Um trabalho sendo feito em relação a ela e vai sair um seriado muito bom sobre ela, né? A gente já conhece. É uma história linda mesmo. É uma história muito linda. Muito bonita. E eu acredito que sim. Porque eu sou uma que sou assim. Eu procuro nos livros se aquilo que está sendo colocado realmente é verdade. Sim. O que é verdade e o que não é verdade. E eu vejo que quando eu coloco isso, tem muita coisa que surpreende as pessoas. Sim. As biografias também, né? De nomes importantes na religião. São livros bem procurados também. Eu vejo que uma das coisas que a gente coloca e as pessoas ainda se surpreendem, é que nós temos, por exemplo, na ESPO nós temos cinco religiões abrâmicas, né? Que vêm de Abraão. Que seria a católica, a evangélica, a judaica, a muçulmana e a barrai. E nem por isso são iguais. Isso. Por quê? Porque alguns seguiram o caminho do primeiro filho de Abraão e os outros seguiram o caminho do segundo filho de Abraão. É o que faz a diferença deles. Mas todos são abrâmicos, ou seja, todos acreditam em Deus. E eu vi na sua livraria uma pessoa procurando sobre isso. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu parei para dar essa explicação e lá foi ela te perturbar. Porque ela queria um livro que falasse só sobre isso, que não existe. Ela tem que ler todos eles. E tem também aquelas pessoas que saem do evento com a cabeça cheia de curiosidade e nos procuram posterior ao evento, com a lista. Olha, eu fiz uma lista. Eu conheci essa religião lá na ESPO e quero me aprofundar. E faz a lista e manda para a gente. E a gente tem clientes até hoje, né, fidelizados ali na ESPO religião. Isso é muito bom. Gostei de saber, né, gente? É muito bom quando um filho dá certo. Eu vi quando nós fizemos também uma palestra com uma jovem muçulmana, filhos do Samis Belli e da nossa querida doutora Jamile. Ela é jovem ainda, acho que ela tinha 11 anos. Ainda não era a época dela usar o hijab, mas ela, por opção, quis usar. E ela fez essa palestra. E aí, como o meu estande é o primeiro, as pessoas passam, né? Sabe onde é que eu posso encontrar alguma explicação sobre por que usar o hijab? Quando? Vai ali na livraria, procura, segue que você vai encontrar alguma coisa que... Que diga, não, porque eu não entendi muito. Segue e lê para você saber aquilo que você está falando. Uma literatura também muito procurada no evento é da cultura cigana. Muitas pessoas se interessam pela cultura cigana, querem se aprofundar mais na história. Até porque a gente deixa claro que ela não é uma religião, ela é uma etnia. Sim, sim. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos no nosso bate-papo de hoje com a Cida Batista, que é a responsável pela livraria e sebo Caminhos do Saber. Cida, você me falou que você teve uma curiosidade sobre a Umbanda... Muda. Muda. Sim. Quer dizer, especificamente pela Umbanda Muda. Queria explicar uma coisa a vocês. O nome não é Umbanda Muda, tá? Muda é um movimento, chama-se Movimento da Umbanda do Amanhã. Então, esse movimento reúne várias casas de Umbanda e essas casas de Umbanda que estão sempre presentes lá no Instituto Expo Religião durante a nossa feira, ok? Então, quer dizer, porque senão a pessoa vai entender que o nome da religião é Umbanda Muda. Não, é Umbanda e eles fazem parte de um movimento. Mas por que Umbanda te... Eu achei interessante a explicação no dia do evento de um segmento que é voltado para a proteção ecológica. Eles se preocupam muito em não poluir o ambiente, em cuidar do ambiente, são muito voltados para a natureza. Aí eu me identifiquei um pouco. É verdade. O trabalho que eles fazem, inclusive, não só eles, como a mãe Mônica de Oiá, é voltado justamente para a natureza. Por isso que dentro do RE20, que é o nome que eu dei, que nós vamos participar, a importância da participação deles é muito grande. Porque eles não só trabalham com a limpeza de cachoeiras, de praias, mas também com a conscientização de não levar o que dares para a cachoeira, levar nas folhas, de no final de ano não colocar o barco, fazer jangadas, que depois aquele material se torna um alimento para os peixes. Então, isso tudo é uma conscientização. Por isso, a pergunta que você me fez, por que a mudança do nome Expo Religião para o Instituto Interreligioso Religare? Porque agora nós estamos mais abrangentes. Nós estamos lidando com tudo que se refere à religião. E a natureza é o que se refere mais. Porque independe da nomenclatura que é dada para cada religião, a gente entende que Deus criou tudo que existe entre o céu e a terra. E nos cabe conservar isso. Então, como você me perguntou anteriormente, a minha religião, eu tenho bastante interesse na questão da energia. E você preservar a energia, você está cuidando do quê? Do seu mundo, da sua vida, do seu bem-estar. E isso é bastante interessante. E eu aprendi isso na Expo Religião. Estou ficando... Daqui a pouco eu vou voar, gente. Eu vou ficando assim... Eu fico muito feliz quando as pessoas entendem. Não foi fácil. A primeira, você sabe disso, para explicar o que seria. Ninguém entendia. E realizamos a primeira e todo mundo dizia, não, não vai ter a segunda. Bem, então estamos indo para a décima terceira. E hoje já fazemos mais eventos do que a feira. Nós participamos de tudo. E isso é muito importante. Ano passado fizemos um congresso que era intra-religioso. Que também é muito importante. Que as religiões entre si conversem, discutam assuntos que são pertinentes à religião, mas também ao dia a dia da sociedade. Sim. Como um todo, né? Como um todo. Que hoje existe muito. Você tinha me dito que os livros ciganos também são muito procurados. Sim. Mas são as histórias dos ciganos ou são aprender a jogar carta, aprender a jogar tarô? Olha, há uma curiosidade nos dois temas. Na história, como eles surgiram, onde eles vivem, qual local que eles vivem. E também nos tarôs, nos baralhos, baralhos cigano, né? Nessa cultura deles também tem muito interesse. O que eu queria dizer a vocês é que se existe um espaço que faz fila, é o espaço do oráculo. As pessoas querem mesmo jogar tarô, carta, búzios, mas as ciganas são mais procuradas. A borra de café, na última nós tivemos a dos ossos, que foi um boom. Gente, não tinha vaga para jogar com a menina dos ossos. E todos saíam de lá muito espantados e eu via que saia de lá para a cida. E eu acho que você foi pega de surpresa, que não tinha nada sobre... É, não tinha. Sobre, né? Você tinha sobre runas, tinha sobre carta, mas sobre os ossos... Ossos, não. Então você já sabe que esse ano você tem que levar os ossos. Então, mas esse que eu te falei no início, que é o interessante, né? Cada ano a gente vê uma coisa diferente, uma coisa nova que a gente não conhece, né? Que surge ali e a gente tem curiosidade de saber. Esse ano, Cida, a ESP religião vai acontecer no final de semana, que antecede o G20. Você pretende levar algum livro em outras línguas? Sim, claro. A nossa livraria, né? A gente procura levar, atender todo tipo de público. Então, vai ter vários tipos de linguagem lá, a gente vai levar vários idiomas. Daqueles que forem, eles vão conseguir encontrar. Quando entrar, tem livro em inglês? Tem. Tem livro no espanhol? Tem. Porque, explicando a vocês, nas palestras, como já aconteceu esse ano que passou, terá aquele aparelhinho para as pessoas colocarem e é feita a tradução automaticamente, simultaneamente. Então, as pessoas vão entender e é claro que vão partir e nós vamos avisar que existem livrarias ali em vários idiomas e que é possível para que eles saibam disso. E, como eu falei para você, antecedendo o evento, a gente já joga nas redes sociais e faz a pesquisa. O que você quer encontrar lá? Qual o título? Qual o autor? Qual o assunto? E a gente já leva direcionado para aquele público. Então, eu já vou mandar para você dois transatlânticos que vão estar chegando dois dias antes. Então, você vai saber já de onde eles vêm e quem são. Eu acho que a outra coisa também, a outra dica que eu posso te dar é pegar todos os países que vão participar do G20. Então, nós teremos essas pessoas aqui. Então, você vai saber também já os idiomas que essas pessoas têm. Sim, sim. Mas, o que é interessante também, Zé, é que essas pessoas, os turistas, eles se interessam muito pelos livros em português. Em português? Em português. Eles querem levar para lá o livro em português. Como eles fazem a tradução depois? Não sei. Ou se querem aprender o português, né? E antes que alguém me pergunte, gente, é porque, para quem não sabe, a língua portuguesa é uma das mais difíceis de ser traduzida pelos estrangeiros. Segundo eles. Por isso que eu estou achando... Mas eles sempre que vêm ao Brasil, eles querem levar algum livro em português. Como é a procura por o livro espírita? Então, o romance espírita é o que é mais procurado por todas as religiões. Como assim? Eles querem ler romance espírita. Quem gosta de romance... Me dá um título, por exemplo. São livros psicografados. Mônica de Castro, Marcelo de Castro, Zíbia Gasparetto. São livros de fácil leitura, que é bom entendimento para qualquer leitor e são bastante procurados. Ah, então vamos lá. São os livros psicografados. E eles se interessam até porque é real. Sim. Eu vejo que também as pessoas procuram muito histórias que são reais. É. Né? Biografias. Sim. Biografias é o top 1 de biografias. Os livros católicos são procurados? Olha, os católicos não são muito procurados. Assim, nos eventos que a gente participa, né? Que leva essa literatura. É, porque eu acho que já é uma coisa que já se fala muito, né? É. Os católicos não são muito procurados. Em novela, em peça, já se tem muita história católica. É, tem momentos assim, tem datas, eventos que tem alguns livros que se destacam, né? Como do padre Marcelo, né? Do padre... Fábio de Mello. Fábio de Mello. Os que estão mais na mídia, vamos dizer assim. Esses as pessoas procuram bastante. O que você acha sobre o livro do Papa Francisco? Os teóricos e os... Os teóricos, não. Não. Do Papa Francisco, não. Não é muito procurado. Eu acho que eu sei porquê, né? Foi uma biografia que não foi autorizada por ele. Portanto, não é ele. É. Se fosse algo falado por ele, eu tenho certeza como as pessoas gostariam de saber, né? Sim. Se existe um Papa popular, é esse, né? É, você falou um ponto que pode ser verdade. Não é muito procurado porque não é autorizado, né? Então, não é real. E quando é matrizes africanas, são procurados os livros que falam de matrizes africanas ou dos orixás, que compõem matrizes africanas? Dos orixás. Certo. Dos orixás. As pessoas querem saber a história de Yansã, de Oxum, de Oxó, de Xangô. Tem até uma coleção da nossa parceira, a editora Palas, né? Que a gente trabalha bastante, que é uma editora bem focada nessa temática, conhecida também, né? E ela tem uma coleção dos orixás, que são todos os orixás, né? Então, e é um livro relativamente pequeno, né? Uma leitura rápida para aquelas pessoas que estão iniciando, elas sempre procuram essa coleção. Olha, eu vou te dizer que eu imaginei que seria assim, né? Porque depois a gente fica andando, né, gente? Durante a feira, você escuta, as pessoas vêm falar comigo. E vou te dizer que elas são professoras, dão aula depois que lê o livro. Elas dão aula, ou então depois, você acompanhando a página da Expo Religião, você vê lá cada coisa que eles colocam assim. Eu acho muito legal, você percebe que eles leram a respeito. Sim. Então, muitos até colocam que foram às palestras, tiveram dúvidas, compraram o livro, pesquisaram, e realmente é assim, contam a história, eu acho isso muito bom. Então, a gente, como você, a gente acaba sabendo qual é o ponto de interesse de cada um. A gente tem esse feedback, né? É, e aí você sabe aquele que você tem que trabalhar mais, porque são muitas religiões, né, gente? Muitas. Então, não é uma coisa fácil, né? Mas aí, olhando aquela, quando passa, você tem que acompanhar o que eles escrevem, e aí você sabe, no ano seguinte, qual é que você tem que fortalecer mais. Porque, não que você não fortaleça as outras, mas aquelas que têm menos procura. São mais procuradas. Até porque as pessoas têm uma ideia completamente errada. Quando você fala da religião wicca, quando você fala do paganismo, eles pensam em coisas absurdas. Eu queria dizer a vocês que é uma religião também muito conectada e preocupada com o planeta, com a terra, com o meio ambiente. Por quê? A energia deles vem da terra. Então, eles precisam conservar a terra, a água, o fogo. Então, eles precisam preservar o planeta. Os indígenas também são bem voltados, né, para essa linha da natureza, né? Por isso que eu acho que nós estamos sendo essa cereja do bolo do RE-20. Porque nós lidamos com tudo aquilo que vai ser discutido. Os indígenas não só são procurados por conta dessa preservação do meio ambiente, mas também por suas ervas, seu conhecimento, que estão se tornando grandes remédios de pesquisadores de outros países que estão vindo para cá para justamente extrair essas ervas para que se tornem remédio e que está dando muito certo. Cida, queria te dizer uma coisa. Por que eu convidei você? Porque, primeiro, porque eu tinha essas curiosidades todas. E, acaba, a gente não consegue conversar, gente. A gente não consegue conversar na Expo. A gente não consegue conversar depois. É sempre assim. E eu tinha essas curiosidades que você me matou hoje. Gostei de saber dessa pesquisa que você faz. E tem mais uma curiosidade. Na última edição, um assunto que foi muito consumido lá no stand foi sobre Ifá. A gente levou um livro também muito bom da editora Palas sobre Ifá. e esgotou. E a gente teve que levar mais livros no dia seguinte porque todo mundo estava procurando sobre esse assunto. Foi uma palestra bem interessante também. Eu não lembro o nome do... Foi do Fábio. Do palestrante. Não lembro. Mas foi bem interessante. E ele ligou a curiosidade de todo mundo. Sim. Porque Ifá, para alguns, é uma religião nova. Só que não é. Só que não. Ela pode ser que está sendo conhecida agora aqui. E Ifá é diferente de matrizes africanas e umbanda. Eu recebi o rei de Ifá aqui. Eu recebi o rei que é responsável por isso. E ele deixou bem claro que são seis anos de estudos para que você possa se tornar um sacerdote de Ifá, que é o caso do Fábio. Sim. Muitas pessoas dizem assim, não, eu fui ali e fiz uma obrigação, já sou de Ifá. Segundo o rei, que é o responsável, não. Você tem que estudar para entender. Até porque é bem diferente de matrizes africanas e de umbanda. As pessoas podem pensar até que é, mas não é. É tão diferente que a pessoa de Ifá pode ter qualquer outra religião. Isso. Pode ser até evangélico. A pessoa de Ifá. E eu acho que esse ano vai ser um pouco mais procurado porque nós também estamos aumentando esse conhecimento de Ifá. Até para deixar uma coisa muito clara, sacerdote de Ifá somente masculino, só homens. Também foi dito pelo rei. Então, esse ano nós vamos ampliar. Cida, quero te agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Adorei a nossa conversa. Vou estar atenta a tudo que você falou. Agradeço esse carinho que você tem com a Expo Religião, na divulgação e no trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Ah, eu queria convidar a todos que estão nos ouvindo. Vai olhar para a sua câmera. Queria convidar a todos que estão nos ouvindo a seguir nossas redes sociais lá. O nosso Instagram é arroba, livraria, caminhos do saber. E se alguém tiver alguma curiosidade de alguma religião, algum tema, é só chamar a gente lá. Bem, e aqui nós estamos encerrando o programa Religare de hoje. E convido a vocês a estar conosco na próxima semana, aqui na TV Alerj, canal do povo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto